Olá, tudo bem? Sou Adalto Soares, professor de trompa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Nesta aula, abordo o seguinte tema, trompa natural. Desde muito tempo, um homem tem buscado maneiras de emitir som e, com isso, utilizá-lo das mais variadas formas. Nesse sentido, temos uma infinidade de criação de instrumentos de sopros e que alguns deles tiveram a sua origem há milhares de anos, que é o caso da trompa. A sua origem histórica está associada a instrumentos feitos de conchas marinhas, de chifres e até de tronco de árvores. Posteriormente, com a descoberta e a técnica da manipulação do cobre, passou-se a construir instrumentos que possibilitassem reproduzir os sons desses instrumentos já conhecidos, nesses instrumentos primitivos. Posteriormente, começaram a usar outros tipos de materiais e chegou-se ao latão como um padrão de boa opção sonora. Dentre as diversas maneiras da sua utilização, uma das mais significativas foi a trompa de caça, usada para dar sinais de movimentações durante as perseguições animais nas caçadas. E foi justamente para retratar essa cena que a trompa foi utilizada pela primeira vez em uma ópera e, posteriormente, passou-se a utilizá-la também como preenchimento harmônico e de passagens solistas, dentro das exigências de sonoridades que compõem uma orquestra. Vou mostrar agora esses modelos de trompa que tem aqui. Essa aqui é uma concha marinha. Eu cortei uma extremidade dela e fiz uma adaptação com uma massa de uso ortodôntico. Assim, eu consigo fazer uma mudançação e sem prejudicar os meus lados. Viu? Tem um som muito penetrante, um som muito característico. Esse aqui é um chifre de animal, mais especificamente de boi. Eu cortei essa extremidade aqui e fiz uma adaptaçãozinha também lixando aqui. Aqui no Brasil nós conhecemos como berrante. Essa aqui é uma trompa de bambu, é uma trompa indígena. Então, ela é cortada uma parte dela, que ela fica vazada. A outra parte não, a outra parte ela é tapada e um orifício aqui nessa parte, nessa outra extremidade. Viu? Quando faz a vibração no orifício sai essa sonoridade também muito marcante. Nós temos aqui alguns exemplares no Brasil e também na América do Sul de trompa de bambu com chifre e também bambu com concha. Eles fazem uma mistura, uma massa e misturam as duas e fazem a junção. Uma outra trompa, essa aqui não é de origem brasileira, essa aqui é de origem australiana. Tem um nome bem diferente, chama-se Dideridu e era um dos povos que habitavam, que habitam ainda a Austrália. Então eles tocavam. A técnica de tocar esse instrumento é bem peculiar, porque você, além da vibração labial, você precisa também emitir sons com a garganta como se estivesse cantando. Obviamente tem os significados dessa técnica, né? E outra coisa, outro fator bem característico é a necessidade de você fazer uma respiração contínua. Ou seja, você vai soprando, tocando e respirando ao mesmo tempo, certo? E toca longas durações com isso. E eu vou mostrar um pouquinho do som aqui. Bom, obviamente precisa ter uma técnica bem apurada também para poder tocar esse tipo de instrumento aqui. E recentemente descobriu que ele tem também uma qualidade terapêutica para esse tipo de sonoridade. E também você ficar fazendo essa busca pela respiração e pela sonoridade que ele causa. Uma outra trompa que eu vou mostrar é aquela ali, ela é a trompa parroca. Então ela é tocada para cima. Então você precisava adicionar algumas bombas, né? Outro DEL e também bomba de afinação para ter a tonalidade que você desejasse. Coloca um calmo. É uma sonoridade bem estridente e só depois que descobriu a técnica de mão, foi que a sonoridade ficou mais aveludada e a trompa teve um papel mais significativo ainda. Essa evolução foi quando se descobriu que posicionando a mão dentro da campana e fazendo um movimento entre mais aberto e menos aberto ou totalmente fechado, você poderia interferir no tamanho do instrumento e, consequentemente, obter outra série harmônica, outras notas da série harmônica fundamental, o que possibilitou para os trompistas tocar uma escala, até uma escala cromática e uma melhora no equilíbrio sonoro, pois o trompista passou também com isso a sentar-se, tocar sentado e com a trompa apoiada na perna e essa alteração contribuiu significativamente para uma maior utilização da trompa nas mais variadas peças musicais e o que também exigiu uma maior versatilidade dos trompistas, surgindo também novas técnicas de tocar e também novas técnicas de ensino desse instrumento. Eu vou mostrar agora aqui a trompa natural. Bom, quando se fala em trompa natural, trompa lisa ou trompa de mão, refere-se ao mesmo tipo de instrumento. E aquele instrumento ali eu vou agora pegá-lo para ficar mais fácil a visualização. De alguns anos para cá, houve um crescente interesse em conhecer mais sobre eles e também como tocá-los. Isso desencadeou inúmeras pesquisas sobre a sua construção, sobre a sua técnica de execução e também quais os benefícios para o trompista moderno pode trazer quando você sabe tocar esse tipo de instrumento. Sobre a construção, ela é feita de latão, que é a mistura entre o cobre e o zinco. E o corpo do instrumento mede cerca de dois metros e meio, avaliando de acordo com cada construtor, mas é uma média essa de dois metros e meio. do mesmo. Sendo que para tocar, você precisa adicionar um tudel, que ele aumenta o tamanho do instrumento. Esse tudel aqui tem cerca de noventa centímetros, mais ou menos. Um metro, noventa centímetros. Também varia de acordo com a espessura da tubulação. E ele aumentando, ele altera também a tonalidade fundamental da série harmônica. E se você quiser trocar a série harmônica, você pode ou trocar de tudel, um tudel que ele tem uma extensão maior, ou você pode acrescentar voltas de afinação a este exemplo aqui. Você pode ir colocando e acrescentando estas. Eu tenho outros aí, você quer aumentar a tonalidade, trocar, vai aumentando até você ficar. Essa trompa aqui é um modelo orquestral. Então, basicamente, a pessoa tocava sentado com ela e você pode ver que ela fica um pouco desconfortável, porque ela fica bem distante do corpo para tocar. esse tipo de instrumento aqui, nessa tonalidade. Por isso, nós temos alguns modelos que tem um único tudel para essa tonalidade. então, é um tubo que dá várias voltas em torno de si mesmo. A técnica de tocar esse instrumento é da seguinte forma, você vai alterando a série harmônica com um movimento da mão, que é entre muito aberto, pouco aberto e totalmente fechado. Eu vou me aproximar aqui para vocês verem um pouquinho. aberto, pouco aberto, pouco aberto, médio e totalmente fechado. E com isso você consegue atingir notas que estão fora da série harmônica. eu vou colocar aqui em montar a trompa para vocês verem como funciona a escala tocando. aqui eu montei a trompa em Fá, então eu vou fazer uma escala para vocês verem aqui. Vocês viram? Então, o abrir e fechar da mão altera a série harmônica e também com a vibração navial eu consigo subir na escala. E foi isso que proporcionou que a trompa tivesse uma evolução significativa dentro da história composicional aí das músicas. O trompista deve ser habilidoso para fazer as alterações das posições e também tem que ter um treinamento auditivo muito cuidadoso para que ele consiga tocar a altura da nota com uma boa afinação. Além de uma flexibilidade e também de ter uma técnica apurada. Quando se domina a técnica desse instrumento, tocar a trompa moderna torna-se menos difícil. Além de proporcionar um melhor entendimento sobre as articulações das músicas do período clássico quando elas eram escritas para esse modelo de trompa. A princípio não é preciso comprar uma trompa natural para treinar. Pode começar na sua trompa moderna. Basta não apertar as chaves e treinar as posições da mão na campana. Parece difícil, porém é possível e bem divertido. Se você gostou da proposta pedagógica apresentada pelo Projeto Espiral, não deixe de assistir aos próximos vídeos com mais dicas sobre a técnica da trompa. É isso aí, vamos estudar! Tchau! 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 Tchau!